E aí, minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre o hábito que mudou a minha vida e que pode mudar a sua vida também. Vamos falar hoje sobre gestão dos pensamentos. É isso mesmo. O hábito de gerir bem os seus pensamentos pode fazer toda a diferença na sua qualidade de vida e na sua saúde mental. Eu vou contar um pouquinho pra vocês da minha jornada com esse processo de gestão dos meus pensamentos e como que eu faço isso na prática e como que isso se tornou um hábito pra mim. E a esperança é que eu possa te inspirar de alguma forma, que possa ficar mais claro pra você como fazer isso, que você saia daqui motivado a colocar esse hábito em prática também na sua vida. Então, eu, gente, ao longo da minha vida, eu cresci num lar de bastante pessimismo e de bastante pensamentos meio catastróficos. Eu cresci ouvindo críticas e esse tipo de pensamento, aliás, esse ambiente que eu cresci, ele me trouxe padrões de pensamento e crenças também sobre mim mesma, né? Mas padrões de pensamento que eram muitas vezes pessimistas de achar que as coisas iam dar errado, de achar que eu não era capaz, de achar que eu me sentia muito insegura, de me comparar muito com as pessoas. Pensamentos que geravam ansiedade, que geravam insegurança. Eu tinha sempre, assim, o meu primeiro pensamento era sempre não criar expectativa pra eu não me frustrar. Eu não queria achar que as coisas iam dar certo, porque elas podiam não dar, e aí eu ia ficar frustrada, ia ficar triste. Então, eu costumava não criar muitas expectativas sobre as coisas e ser um tanto quanto pessimista, assim, de achar que as coisas não iam dar certo, sabe? E eu comecei a tomar consciência disso ao longo da minha faculdade de psicologia. Quando eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei o meu processo mais profundo de autoconhecimento, eu comecei a ver que algumas coisas que eu acreditava e algumas formas minhas de pensar não estavam me tornando a pessoa que eu gostaria de me tornar. Não estavam me ajudando a construir a vida que eu gostaria de construir, né? Eu queria ser uma pessoa leve, eu queria ser uma pessoa otimista, eu queria ser uma pessoa feliz. Eu queria ser alguém que, né, coloca as pessoas ao meu redor pra cima, eleva o ambiente, não que vem sempre com balde de água fria e com uma palavra, né, de desmotivação, digamos assim. Então eu comecei a entender de onde tudo isso vinha e eu tive acesso mais pro fim da minha faculdade à terapia cognitivo-comportamental, né? A minha terapeuta na época era da TCC e eu comecei a fazer a minha pós-graduação em TCC, ainda no último ano de faculdade, e comecei a estudar e quando eu ouvi a primeira vez sobre o que era a terapia cognitiva, o que, como os meus pensamentos afetavam a minha forma, os meus sentimentos, a minha forma de me comportar, aquilo fez total sentido pra mim. Eu sou cristã, né, e eu já vinha, né, eu leio a Bíblia e eu já tinha algumas crenças sobre os meus pensamentos, né? A Bíblia fala sobre, assim como a gente pensa no nosso coração, assim como a gente imagina, a gente se torna e fala sobre a importância da gente pensar em tudo que é bom, em tudo que é justo, tudo que é nobre, de bom valor, sobre levar todo o pensamento cativo a Cristo, enfim. Essas eram algumas crenças pessoais que eu tinha, mas eu li aquilo e eu não sabia muito como fazer aquilo na prática, sabe? Então eu continuava tendo esses pensamentos negativos sobre mim, sobre as situações que eu vivia. E quando eu conheci a TCC, foi como se aquilo tivesse, assim, teve tudo a ver com o que eu já acreditava. Junto com isso veio o fato de que era uma abordagem super científica, com muitas pesquisas, pesquisas sendo realizadas, em uma terapia que eu poderia confiar, que eu iria conseguir trazer resultados para os meus clientes. Então isso tudo acabou colando para se tornar a abordagem que eu iria trabalhar. Mas a nível pessoal, aquilo fez muito sentido e, como eu falei, me deu ferramentas para eu conseguir aplicar na minha vida primeiro. Eu sempre quis, assim, não ser uma psicóloga só que sabe das coisas e sabe falar para os pacientes e sabe ajudar os pacientes, mas eu sempre quis ser alguém que aplicava primeiro na sua vida, que poderia ser um modelo de alguma forma, um exemplo de alguma forma daquilo que eu ensinava. Então eu comecei lá, isso foi lá para o meado de 2017, 2018, a aplicar muito do que eu estava aprendendo da TCC, que eu iria fazer com meus pacientes, mas aplicar na minha vida. E um desses hábitos, uma dessas ferramentas que se tornou um hábito, aliás, é a ferramenta do registro de pensamentos disfuncionais. Então nessa ferramenta, né, claro, ela pode ser feita da forma bem sistemática, mas depois se tornando um hábito, eu vou te falar como que eu faço hoje, mas ela é uma ferramenta onde você registra os pensamentos disfuncionais, ou seja, os pensamentos negativos que você tem. Você registra como você estava se sentindo, o que aconteceu para você pensar daquela forma. e como que você agiu, né, e aí também questiona a veracidade desses pensamentos, as evidências desses pensamentos, evidências que apoiam ele, as evidências que não apoiam, e qual seria um pensamento alternativo que você poderia ter no lugar daquele. E como você se sente pensando agora dessa nova forma, e como você poderia se comportar pensando dessa nova forma. Então esse é um exercício que a gente passa bem no início da terapia para os pacientes, e eu comecei a fazer comigo mesma. Então em cada situação do meu dia a dia, quando eu via que eu estava, de alguma forma tinha alterado meu estado emocional, que eu estava mais ansiosa, mais triste, com raiva, qualquer sensação, qualquer sentimento que fugisse ali da normalidade, eu ia e pensava, o que eu estou pensando que está me deixando sentir assim? O que aconteceu para eu pensar dessa forma? Será que essa é a forma mais útil de pensar? Será que esse pensamento tem evidências, ou ele está baseado em crenças que eu tenho, em uma visão distorcida da realidade, porque a gente tem essa tendência, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque as coisas que a gente repete para a gente mesma, ela vai se tornando verdade. Então se você ficar repetindo o tempo todo que você não é capaz, que você é incompetente, que as coisas vão dar errado, que as pessoas são melhores do que você, aquilo vai se tornando uma verdade para você, e aquilo vai pautar a forma como você vive a sua vida. Então, daquela época, eu comecei também um processo assim de entender as minhas crenças, ressignificar as minhas crenças, e a partir disso, os meus pensamentos, a forma de pensar, ela foi mudando. E aos poucos eu fui conseguindo ter pensamentos mais otimistas, né? E não é simplesmente substituir um pensamento negativo por um positivo, mas é você ver as coisas de forma mais equilibrada. Ao invés de pensar, eu sou incapaz, eu posso pensar que eu estou no processo de aprender a fazer isso. Eu talvez ainda não sou tão capaz quanto eu gostaria de ser, mas eu estou no processo, eu vou me permitir estar no processo sem me criticar, sem me colocar para baixo. Então, na medida em que eu fui pensando, ao invés de pensar, isso vai dar tudo errado, pensar, não, peraí, o que eu posso fazer para aumentar as chances disso dar certo? Como que a gente pode se preparar para que isso dê certo? E se isso der errado, é o fim do mundo? Como que eu vou lidar? Como que eu posso lidar caso as coisas deem errado? Então, eu fui começando a pensar sobre o meu pensamento. E esse é o grande hábito aqui que eu quero compartilhar com vocês, essa capacidade que só nós humanos temos, dessa metacognição, do pensar sobre o pensamento, e não só ficar pensando sobre o pensamento e ficar remoendo, mas realmente ser objetivo, prático com eles, e colocar à prova esse pensamento que eu estou tendo, essa forma de interpretar essa situação, pensando que eu não sou amada, que a fulana não me cumprimentou porque ela não gosta de mim, que não me convidaram porque eu não sou uma pessoa legal, que eu vou dar tudo errado na minha vida, que eu nunca vou encontrar alguém que eu vou poder me relacionar. Esses pensamentos, eles são pautados na realidade? Eles têm evidências? Se não tem, qual seria a melhor forma de eu pensar? Fazer esse filtro de outros pensamentos e conseguir usar a sua mente sábia, pegando aqui um conceito emprestado da DBT, que é a Terapia Comportamental Dialética, mas você usar, todos nós temos essa capacidade de sabedoria, de equilíbrio, mas a gente não consegue acessar isso, às vezes, no calor das emoções. Mas se você consegue se distanciar um pouco da situação e olhar com mais clareza, com sabedoria, pensar qual seria a forma de interpretar isso. E a partir dali, você fazer melhores escolhas de pensamentos. Tem uma frase que eu tenho falado ela com frequência em alguns lugares ultimamente, porque eu vi e ela me marcou, inclusive vai sair um post sobre isso, mas que é a sua mente está te transformando ou você está transformando a sua mente? Ou seja, você está sendo transformado pelos seus pensamentos, eles estão te afetando, eles estão sendo tomados como verdades e alterando como você se sente e se comporta? Ou você está transformando a sua mente, olhando para esses pensamentos, filtrando, vendo qual é útil, qual não é, escolhendo como pensar? Essa é uma grande pergunta para você se fazer. Você precisa ser protagonista, você é o pensador e não o pensamento. E o pensador escolhe no que ele vai pensar, como ele vai pensar, como ele vai encarar as situações. Então o meu grande hábito que mudou a minha vida aqui foi pensar sobre o que eu estou pensando, filtrar os meus pensamentos e escolher as melhores interpretações, as formas mais equilibradas, saudáveis, racionais de encarar as situações. Para que a partir disso eu possa sentir de forma mais razoável, ter emoções mais equilibradas e escolher como agir em direção à vida que eu quero construir e à pessoa que eu quero me tornar. Então esse hábito, ele pode ser começado, você pode começar a exercitar ele, talvez a partir mesmo de um registro formal, escrito, onde você vai escrever como você está, o que você está pensando, o que aconteceu, que situação que gerou esses pensamentos, o como que você está se sentindo, como você reagiu e como você poderia pensar, como você poderia ter reagido. E a partir desses registros mais formais, a coisa começa a ficar, todo o hábito no início ele é mais penoso, mas ele começa a ficar mais automático. E aí essa automaticidade, ela vai fazer com que você, no teu dia a dia, fale, não, peraí, eu estou pensando aqui, isso aqui é uma distorção cognitiva, posso até gravar mais vídeos sobre isso também, mas isso aqui é uma forma distorcida de ver. Eu estou sendo muito ansiosa, eu estou deixando a minha insegurança falar mais alto, como que seria uma forma mais equilibrada? E aí com essas conversas com você mesmo, você começa a transformar a sua mente. E eu tenho certeza que a partir disso, você vai ter mais saúde mental, mais qualidade de vida. Então, bora colocar esse hábito em prática. Se você acha muito difícil fazer isso sozinha, se você está sendo assolada com muitos pensamentos negativos, realmente a tua mente está te vencendo, é hora de você buscar ajuda profissional. Se você não faz terapia ainda, e os pensamentos, eles têm te atrapalhado, eles têm te gerado sofrimento, busca ajuda profissional o quanto antes. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você preencher, se você quiser uma indicação de terapeuta vinda de mim, se você quiser fazer terapia com alguma das psicólogas da minha equipe, pessoas que eu confio, que trabalham na mesma abordagem que eu, você pode preencher esse formulário, e a minha equipe vai entrar em contato com você nos próximos dias. Espero ter te ajudado, espero ter te influenciado de alguma forma, cuidar melhor da sua mente, e a gente se vê no próximo vídeo. Lembra de me contar aqui nos comentários o que você achou, deixar o seu like, e se inscreve se você ainda não está inscrito. Um beijo, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho